E aí, pessoal, tudo beleza? Aqui está o fã do seu amigo Daniel, e eu estou trazendo mais um vídeo para o canal do jogo Final Planet para PS4, esse jogo aqui que eu sinceramente estou gostando muito, e eu vou fazer uma gameplay com a Carrie e com a Mila também, mas eu vou terminar o modo história com a Alie Life também, porque eu sou AP com ela. Calma aí, dá para subir isso aqui? E essa música aqui está muito boa também, e o level design nem se fala. Sério, pessoal, o level design dessa fase está muito boa, acho. Ai, caraca, cara, eu... Cara, esse monte de habilidade. Caraca. Calma aí, calma aí. Morre. Yeah, peguei um cartão, melhor do que nada. Eita. Vai. O que você está fazendo aí? O que você está fazendo? Sai, 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 sai. Caraca, calma aí, pessoal. Não, não pode. Não. Não, não pode. Pessoal, foi mais... É meu... É meu cachorro. Ele é muito... Ele é muito... Muito teimoso. Sério. É sério, pessoal. Ele é muito teimoso. Ele é muito teimoso. Cara, o que que isso aqui faz? Calma. Eu quero ver o que que isso aqui faz. Caraca. Não. Caraca, cara. Quando eu estou com isso aqui, eu atiro esse negocinho de gelo, que nem a Nera. Caraca, que legal. Eu acho que isso aqui é gelo. Eu acho. Calma aí. Caraca, cara. Caraca, o Dragon Ball fica mais rápido, cara. Gostei. Agora vai. Cara, eu estou gostando dessa fase. Sério. Mas... 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 Eu... Eu ainda prefiro... A... Fortune Knight. Pessoal, minha fase favorita é a Fortune Knight, cara. Não. Aquela fase é muito boa. É muito boa. Eu adoro aquela fase, cara. Cara, eu peguei aqui... Eu acho que eu já estava com ela, né? Eu acho. Isso aqui é bom. Isso aqui é para pegar pétalas. Ai. Bora. Eita. Caraca, subi bem alto agora. Calma aí. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não tem. Então, bora. A animação dá like, cara. É muito boa. Falar sério, cara. Eu odeio abelhas. Cara, eu odeio abelhas. Sério. Caraca, cara. Ela fica girando e fica atacando. Não leva dano. Aí sim. Aí sim, cara. Eu vou precisar daquilo. Eu vou precisar disso aqui. Calma. Não. Não vou precisar não. Que bosta. Cara, deixa eu... Cara, essa música aqui está muito boa. Eu estou ouvindo ela, tá pessoal? Essa música está... Ah, vai se ferrar, cara. Eu perdi o meu escudo da... De... De pegar as pétalas que me dá vida. Ah, jogo ruim. Ficar vida. Yeah. Cara, olha o leve design dessa fase, cara. Está muito boa. Cara, eu acho que... Cara... Não. Não. É... Eu ainda prefiro Fortuny Night. Fortuny Night. Para mim, essa é a melhor fase do jogo. Eu adoro ela. Ai, ai. Ai, toma, toma. Toma. Estou falando que eu só api com a Lilac, cara. Eu estou falando. Ah, qual é? Cara, qual é, cara? Vou ter que esperar o Dragon Ball carregar. Carregou. Tem nada. Tem nada. Beleza. Tem a corda aqui. Isso aqui eu acho que é chinês. Não. Isso aqui é chinês, cara. Eu tenho certeza. Isso aqui é chinês. Beleza. Ei, rapaz. Eu acho que é boys. Eu acho que é boys. Eu não sei. Está com cara de boys, hein. Se tem uma... Uma porta dessa... É estar com cara de boys, cara. Caraca, cara. Deixa eu descer por ar. Ah, jogo. Cara, agora... Depois dessa eu vou pegar esse escudo aqui. Yeah, peguei. Calma. Vai, vai. Opa. Isso. Isso. Não tem nada aqui. Explode só de dinamitos aí. Agora... Cara, olha só. Caraca, cara. Ele lá está rápido, hein, minha filha. Caraca, me putei. Me putei agora, cara. Foi muito rápido. Eu pude muito rápido. Vai ferrar. Caraca, cara. É muita... É muita abelha, cara. É muita abelha. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Cara, é muita abelha. É sério, cara. É muita abelha. Toma. Ai. Caraca, muita abelha, cara. Bora. Meu Deus. Ai. Ai, não. Ah, não. Aquela parte que você tem que prestar atenção. Isso. Ai. Ai. Meu Deus. Vai. Ah, fui trollado, cara. Ah, tinha espetra lá em cima. Não. Não. Sai. Sai de mim. Bispunhe. Bispunhe, cara. Agora eu vou descendo. Isso. Ai. Meu Deus. Cara, tem que ficar atacando. Tem abelha aqui, cara. É muita abelha. Cara, eu acho que essa é... Cara, eu acho que essa é a primeira vez em que eu sofro com abelhas. Nenhum jogo de plataforma. Calma, eu tenho que ver se tem alguma coisa aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tem? Não, não tem. Não tem. Só tem um negocinho lá. Bora. Ai, eu explodi o negócio. Ai, bora. Ai, meu Deus. Cara, eu tenho que cair fora daqui. Eu tenho que cair fora daqui. Rápido, cara. Eu não consigo enfrentar todas as abelhas, não. Você é louco? Isso. Isso. Ah, tiraram o meu escudo, cara. Não. Ah, vai se ferrar, jogo. Tiraram o meu escudo. Caraca, a cara foi pro pouco. Pô, cara. Tiraram o meu escudo. Minha vida é uma bosta. Eu não tô feliz com isso, não. Isso. Ai. Vai. Meu Deus. Isso. Ai, não. Ah, não, 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 não. Ai. Caraca, a cara desce logo. Isso. Meu Deus. Caraca, toma logo. Nois. Ai, meu Deus do céu, cara. Ah, qual é? Cara, até aqui vocês ataques chegam. Meu Deus. Vai fora daqui, cara. Uou. Uou. Aê. Isso. Caraca, cara. Eu fui muito pra cima. Beleza. Agora eu acho que é boss. É, tá com cara de boss, cara. E agora? Quem será o meu boss? Quem é o boss agora? Tá com... É... Eita. Caraca. É um dragão. Então, dragão versus dragão. Melhor do que nada. Caraca, cara. É um dragão versus dragão. Não. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. 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 E essa música aqui tá muito boa. Ah, meu Toma. Corre. Só corre. Só corre. É, pra adivinhar aquilo era só correr mesmo. Ah. Cara, agora corre. Corre. Ah, não. Corre. 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 Ai. Ai, 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 ai. Agora fica aqui. Eita. Ai, meu Deus. Ah, qual é, cara? Ah, não. Ah, não. Ai. Meu Deus. Tá muito difícil essa bagaça que tá muito difícil. Tchau. Ai. Agora, agora deve tá, deve, deve pra, deve, deve, deve pra dar dano, né? Ah, não dá não, cara. O que que eu tenho que fazer, cara? Eu já destruí quase todas as bolas, as, ai, ai, os negócios que tá nas costas dele. Caraca, agora dá. Agora dá. Ah, agora dá, cara. Os, 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 os olhos dele. Ah, não. Toma. Aê, caramba. Venci. Dragão versus dragão. Le like wins. Le like wins. Tá bem, o que é esse robô aí, cara? O que é esse robô? Você é um dos robôs do Brevin? Brevin, você é um robô. Brevin, checando, checando bancos de dados. Checando memó, banco de dados, né? Esse nome não existe no, esse nome não, esse nome não existe no, no negócio. O que você, o que, então, o que você é? Esse nome não existe no banco de dados. O que é você e de onde você veio? Perdão, essa informação é protegida por senha. É protegida por senha e deu bug, deu bug, deu bug. Senha aceita. Me siga. Caraca, o robô bugou, cara. Esta é a última mensagem. A mensagem enviada. A mensagem pro futuro, né? Por mais que nós respeitamos os desejos do povo, E a nossa influência é se tornar uma lenda. E a nossa história é... É, eu não sei trazer. Nós ficamos entalados aqui. E nós ficamos desesperadamente tentando retornar, voltar pro nosso mundo. E nós... É, eles queriam voltar pra casa, né? E nós decidimos ajudar a sua civilização a sobreviver. E estava... E estava... E estava... Pra prosperar eficiente... Pra... Prosper... Caraca, prosperar... É muito... Mais eficiente pra usar a tecnologia, alguma coisa assim. E nós... E nós temos condensado as nossas reservas de energia. Nós... Eles colocaram as reservas de energia deles nesse... Num metal físico, né? Numa relíquia física. E com um poder extraordinário. E com um cuidado... E com um cuidado apropriado, vocês podem viajar... Pro espaço e fazer outras coisas, né? E se você quer saber mais... E se você quer saber mais, você pode acessar... O... O banco de dados... O banco de dados... Alguma coisa assim... E... Alguma coisa assim, cara. E que os ventos... E que os ventos... E que os ventos prosperam com você durante toda a eternidade. Vamos se dizer... Ele é mais ou menos... Eu vou resumir. É meio que... Obrigado por ouvir essa mensagem. Mais ou menos isso. Essa implicação parece ser séria. Você... Você... Você acredita nisso, Vossa Excelência? É difícil dizer. Mas se for verdade, a Pedra do Reino é mais importante... Para o nosso futuro do que nós imaginávamos. E ela deve retornar para o seu local onde ela estava, né? Algo terrível aconteceu durante a sua ausência. Zao mandou um ex... Zao mandou seu exército atacar Shui Gang. O que? Mas eles são inocentes. Não enquanto o Zao estiver... Satisfeito, vamos dizer, né? Eu enviei aí os meus soldados para lá. Mas eu... Mas eu... Mas eu... Mas eu... Creio que isso não vai ser o bastante. O que nós... O que... O que... O que nós vamos fazer? Por mais que irônico... Por mais que irônico isso possa ser... Você é a única da raça dragão que é digno da nossa confiança. Da nossa confiança. Você... Você pode parar essa guerra. O que eu tenho que fazer? Nossos aviões vão enviar você para a ilha, né? Tipo, é mais ou menos... Vai enviar a Lelar que... Para onde que está acontecendo a guerra. Mais ou menos isso. Nós estamos contando a você, Dragonblood. É, beleza. Vamos impedir a guerra lá de Shuigang. E que é agora, né? É agora a guerra. Tá. Guerra de Shuigang. Ah, o que estão fazendo aqui? Me ajude. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu ajudar. Mais ou menos isso. Cara, isso agora vai ficar mais alto, cara. Qual é? Esse é um contrato... Nossos inimigos, ó. Beleza, ele tá lendo. Ah, isso é estranho. A Majestade... Tá lutando contra... Bravon... Para conseguir a... Para conseguir a energia da Pedra do Reino. E você tá brincando? Minha cidade é... Minha cidade... Minha cidade está em guerra. Mais ou menos isso. E eu não estou sabendo traduzir direito. É, e você acabou de... Ah, é, pessoal. Para quem não sabe, Justi dá ideia de... O que acabou de acontecer. Eu sei, você... Mas eu não posso ajudar... Mas eu não posso ajudar... Se a minha... Se a minha cidade está em grande... Se... Mas eu não posso ajudar, mas... Se a minha cidade é grande. Eu não posso ajudar se a minha cidade é grande. Ih, rapaz. É guerra. Esperem um minuto. Isso é exatamente o que o Bravon quer. Ele quer que os dois lutem. É, ele quer que os dois lutem... Lutem... Para conseguir... A energia de vocês. E... E o que... E o que... E qual... E o que isso vai fazer diferença para o Bravon? Mais ou menos isso. Você não, você não, você não, você não tem... Mais ou menos isso. Cara, vocês estão prestes a lutar, cara. Ih, rapaz. Olha. Caraca, o dragão. Dragão. Dragão? É. Nossa. Ajoelhe-se perante ele. Mais ou menos isso. Ó. Ah, você... Para salvar isso, nós deveríamos... Então, nós deveríamos parar. Sim. É. Ah, tudo bem. Por favor, não me coma. Ah, meu filho, ele é um holograma. Cara, tá parecendo que ele é um holograma. Ele... Tá parecendo... Tá parecendo que ele é um holograma, cara. É, pior que ele era um holograma mesmo. O que foi aquilo? Eu... Eu... Tomem cuidado com o que vocês desejarem. Pessoal... Você realmente está bem. Você está de volta. Como você conseguiu isso? Eu não consegui. Eu não consegui. Foi essa... Foi essa... Foi essa máquina que conseguiu. Está bem, galera. É, ela fez o holograma do dragão. É... Me explica uma coisa. Os soldados ali do lado da máquina... Eles não eram pra estar vendo, não, cara. Eles estão do lado. Eles estão do lado, cara. Sim. Sim, está tudo bem, pessoal. Ele não é um... Ele não é um dos robôs do Brevan. É. Por causa da cor, né? Sério? É uma longa história. Mas a Majestade... A Majestade vai ajudar eles. Provavelmente... É, a Majestade vai ajudar ele. É, elas ou eles. É, tanto faz. É, isso... Essa é minha garota. Meus amigos. Nós temos que... Sei lá, de acordo com o caso. É, agora vocês não vão obedecer o dragão, né? Sês ruins. Você não pode estar falando sério. Cara, é agora que vocês... Cara, vocês vão obedecer um holograma. Beleza, né? Tá tudo bem. E como... E como nós vamos invadir? Beleza. Ele não tem uma experiência de comando do Brevan. Bem, em nome do comando do Brevan. Ele não tem muita experiência lutando, né? E nós vamos levar a batalha para as flores. Mas nós vamos levar a batalha sem se desvazer. Mas nós conseguimos... E nós temos uma vantagem. E nós temos uma vantagem. Brevan está ciente... Está ciente da morte, alguma coisa assim. Se ele não vai... Nós consegui... Tá. É... Conseguimos distrair ele. Tá. Eles vão distrair o Brevan. A diversão. Você realmente... Tá brincando. Lembra dos tempos em que nós... Lembra dos tempos que nós distraímos você? Ah, eu entendi, cara. Eu entendi. O que é sobre a pedra? E... E... E sobre a pedra... O que... E... É... O que acontece se nós conseguimos... De volta. Ela de volta. Conseguimos a pedra do reino de volta. Eu consegui modificar um das minhas máquinas... Das minhas máquinas e... E o poder... E o poder da... É minha... É minha... Pagem. Para nós conseguimos a pedra do reino de volta, certo? Entendido. Eu espero que isso funcione. Se não for, eu preciso de você estar preparado... Para o que eu tenho que fazer. Isso vai funcionar. Isso vai funcionar. Isso... 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 Ai, cara. Eu não estou sabendo muito traduzir isso. Sim, mas o Brevan... O que eu tenho que parar com ele? Ah... Deixa eu ver... Nós não temos... Nós não... Nós não conseguimos parar... Isso nós conseguimos... Cara... Ele pulou... Mas é verdade? Mas... Mas... Se for verdade... Talvez... Mas eu não vou... Um minuto... Você está certo. Eu não posso... E agora? Cara, eu pulei uma cena sem querer... Eu pulei uma fala sem querer, pessoal. E minha igreja está ruim. Beleza, eu vou jogar com um drago... Caraca, cara. Alerta. Alerta. Está sobre ataque. E o que... Man... Ordenem suas tropas para impedir eles. Mais ou menos isso. Você está preparada, Carol? Eu... Sim. Ela está preparada. O comando para conseguir... Tó, tó, tó. E deixe os braços... Tão... 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 E ele tá ciente, e ele ordenou suas tropas e o cara, é muito aqui, pessoal, só pra falar uma coisa, a história desse jogo é muito boa, tipo, mesmo se vocês não entenderam muito bem a minha tradução aí de inglês, tem legendado aí no YouTube todas as cutscenes do Victor Fu, né? É, é um canal que eu era inscrito, mas ele parou, infelizmente, e cara, a jogabilidade mudou, cara, tipo, agora eu vou comprar um dragão, um dragão, tipo, um dragão em cima de um dragão, beleza Cara, eu tô indo muito bem nessa bosta, sério, cara, é só ficar apertando o R, é só ficar segurando o R2, ficar apertando quadrado, caraca, tá muito fácil aqui, hein, meu Deus do céu Cara, então não pode acertar na cabeça ali, onde que ela, onde que ela, ali, lá que tá, tá, agora acertou Tamo, 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 ah, acertou também, cara Beleza, boys, cara, sério, sério que foi isso? Não pode acertar em cima, cara Nossa, que fácil Cara, essa parte aqui foi fácil, eu tenho que admitir, foi fácil Cara, o próximo episódio vai ser muito bom Beleza, e assim, pessoal, eu vou finalizar o vídeo aqui, eu espero que vocês tenham gostado É... deixem um like aí no vídeo, se vocês gostaram também, né E deixem nos comentários, sugestão de vídeos, o que vocês estão achando e tal E salve aí também pro Pan Shadow, no Amino, salve pro Thanos Destruction E salve aí pro XArkPlay, salve pro Davi Sonic, salve pro meu amigo Bruno Salve aí pra todos os meus inscritos Então, é isso, pessoal Eu vou finalizar o vídeo aqui Até mais, foi! Tchau! 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 Tchau!